A música é Gastão Para, para, para Olha lá na beira da praia Não, você não filmou ainda? Eu tô filmando já Eu vou tirar minha calça Dá um pirulitão gigante Praia da barra Coisa feia Ai, que visão do inferno, meu Deus Gastão, mais sabor Segura a calça do teu brother, bicho Vamos, Lelê Vá, Vá, Vá Tchau, tchau.